E olha, já que a gente tá falando de decoração, vamos falar de decoração de Natal. Falta muito pouco, né? Já é fim de semana que vem. E as minhas lembranças de Natal mais queridas são aquelas lá no Brasil, de quando eu brincava com a árvore, com a minha família, sabe? Pois é, com isso a gente resolveu convidar uma designer pra ajudar a gente a ter ideias de fazer um Natal bem particular, bem nosso, bem brasileiro, onde quer que a gente esteja. Dá só uma olhada. Eu conheci a Tati quase 10 anos atrás, quando eu estava aqui fazendo 40 Brasil, sempre fui fã do seu trabalho, e eu te chamei por causa do Natal, especificamente. Queria que você ajudasse a gente de casa a retomar aquela tradição que a gente tinha lá no Brasil de fazer coisas pro Natal. Eu lembro, na minha família, a gente fazia árvore de Natal colando pipoca na árvore. E as minhas memórias de Natal mais caras são essas, muito mais até do que uma árvore grande, bonito e tal. Você ajuda a gente, Tati? Claro, com certeza. Minha mãe é artista plástica, então, assim, desde criança também a gente sempre fez muitas coisas manualmente, e eu acho legal trazer isso de volta, porque hoje em dia é tão consumista, né? Tudo pronto e as pessoas compram tudo fácil, né? É verdade, isso traz muita inspiração. Então, conta pra gente, quais foram as suas ideias e em quem você se inspirou, Tati? Então, aí eu pensei em trazer de uma maneira, juntar a família brasileira, assim, pra trabalhar, entre aspas, junto, e criar uma coisa personalizada, com fotos. Que legal! Como é que vai ser? Mostra pra gente. Eu fiz dois aqui pra te mostrar como exemplo. Pra gente já ver o resultado. Ai, que fofo! Quem é esse? Meu pai, de boneco de neve. Então, seu pai, de boneco de neve. E você, de gingerbread. Gingerbread woman. Ai, que lindo. Muito fofo. Mas como é que você fez isso, então? Então, esses papéis aqui, você compra em papelarias que vendem papéis específicos pra scrapbooking, que tem papéis estampados, com textura, brilhosos. E todos esses enfeitos aqui, você pode comprar também nessas lojas. O pompom, esses enfeitinhos aqui são os arames, então você não precisa nem colar. Você molda ele com a mão e prende atrás, assim, só virando e ele tá surpreso. Não tá nem colado. E, por exemplo, cola de purpurina. Aqui tem uns brilhantes, gente, que já vem com adesivo. Então, é tudo muito... Muito prático, né? Muito fácil de fazer. Amara, qual é a sua dica? Porque a Naila Duarte, que é a nossa editora, por exemplo, tá me falando antes de você chegar que ela vai numa loja dessas e ela não sabe como é que fala cartulina em inglês, purpurina, bolinha de... Nem em português a gente sabe, né? Aquela bolinha assim, que é feupuda. Você não sabe escrever isso. Como é que a gente faz? Chega nessa loja e faz o quê? Se a aventura vai pegando o que a gente acha que tem cara disso? É, eu nem pergunto o nome. Eu vou passeando pelos corredores das lojas e o que você gostar, você vai colocando no carrinho e na hora, às vezes, você vê uma coisa que nem passa pela tua cabeça que você pode usar, como esse arame, por exemplo, vai colocar pra fazer o narizinho do boneco de neve. E aí, depois que você compra as coisas aqui, você vai tendo uma ideia de como usar. E essa sessão de scrapbook, pelo que eu tô vendo aí, é o forte pra você, né? É lá que você pega a loja das coisas. Exatamente. Maravilha. Tati, muito obrigada pela sua presença e pelas dicas maravilhosas aqui no Globo Notícias América. De nada. Olha, eu tenho que confessar que eu já comecei a fazer os meus lá em casa e na íntegra desse meu bate-papo com a Tati, ela dá o passo a passo, viu? Há dicas de vários enfeites, inclusive um, acreditem, com a minha cara. Vocês vão perder essa oportunidade, né? De ver esse enfeite hilário que a Tati criou. Tá lá no nosso site globo.com barra Globo Notícias América. E o Globo Notícias América de hoje vai ficando por aqui. A gente se despede com o passo a passo das dicas da designer Tati Vizic dos enfeites de Natal. Aqueles com a carinha da família, pois ela vai mostrar como fazer cada detalhe desses enfeites. Aproveite a semana, essa semana que antecede o Natal, para dividir esses momentos tão especiais com a sua família. Domingo que vem, é claro, a gente se encontra novamente. Até lá. Tchau. 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 Tchau.